Muitas pessoas pensam errado que, se não acreditarem em bruxaria, não serão afetados por ela. Mas, sem saber, estão permitindo que a bruxaria usou a prima, sem muita resistência. A Bíblia diz isso claramente em Oséias 4.6, onde fala que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Se você come seus sonhos, é um sinal claro de feitiçaria em sua vida. Às vezes, você pode pensar que a comida nos sonhos é totalmente normal. Mas, espiritualmente, não é. São coisas demoníacas, usadas pelo reino das trevas, para contaminar o seu espírito. Essas refeições atuam como ímãs e há acordos com forças das trevas. Por exemplo, se você comer carne, sangue ou algo em comum nos sonhos, é um sinal de que algumas entidades estão alimentando você com comida impura e fazendo aliança com você. Quando você acordar desses sonhos, é importante você jejuar e orar. É muito importante para permitir que você se purifique. Os cães são animais de acimação, e eles são chamados de melhores amigos do homem. Mas, nos sonhos, eles podem assumir formas diferentes. Sonhar com o molde de cachorro indica sinais de ataque de feitiçaria, que geralmente vem de pessoas próximas, que você mais confia. Isso pode resultar em traições, doenças e relacionamentos rompidos. Jesus disse que os inimigos podem ser da sua própria casa, mas não significa que são da sua família. É possível que você esteja enfrentando ataques espirituais de pessoas que você não suspeita. É provável que seus sonhos, eles revelem maldições geracionais, que estão afetando sua própria vida. Os parentes falecidos que você vê nos sonhos, podem não ser realmente eles, mas espíritos disfarçados, cumprindo acordos espirituais, feitos por membros da sua família no passado. O sonho geralmente ele não sabe que esses espíritos, eles estão fazendo acordos com eles, o que pode levar a consequências desejadas no futuro. Isso perpetua padrões negativos e pode levar a derrota ou até mesmo fracasso da pessoa, refletindo a vida de seus entes queridos. A Bíblia nos diz que Deus, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Embora as memórias de nossos entes queridos, elas permaneçam conosco, devemos lembrar que o diabo, ele pode usar suas formas para nos enganar. A Bíblia também nos instrui a não comunicarmos ou consultarmos os mortos. Ver pessoas mortas nos seus sonhos pode não ser um bom sinal. Também pode ser um sinal de alerta para você, de que sua própria vida pode estar em perigo. Pode estar lhe dizendo que o espírito da morte, ele está pairando sobre você. É um sinal claro de que você pode estar enfrentando um ataque espiritual. Nesse tipo de sonho, não importa se você reconhece as pessoas que estão brigando, o importante é que esse sonho, ele pode estar querendo lhe mostrar traições, ou até mesmo inveja, vindo de fontes inesperadas. Isso indica que seu lado espiritual, ele está sendo o alvo de forças da escuridão. Quando você sonha que está trancado ou até mesmo amarrado, isso indica que você pode estar enfrentando restrições espirituais, causada por feitiçaria. Essas limitações podem impedir o seu progresso, mesmo que você tenha potencial para alcançar o sucesso. Para evitar que esse sonho se torne realidade, é importante você orar e pedir a Deus para libertá-lo de qualquer escravidão espiritual que esteja prendendo você de alcançar o seu próprio sucesso. O sexo sem sonho não é apenas algo totalmente físico, é também algo espiritual. E na verdade, não é algo totalmente bom. É um dos ataques mais fortes que as forças das trevas. Elas podem lançar sobre alguma pessoa. Quando você tem esse tipo de sonho, não está simplesmente tendo relações sexuais. Na verdade, está se envolvendo com espíritos malignos. As pessoas que você vê no sonho não são pessoas reais, são demônios que estão poluindo seu espírito e plantando sementes malignas de bruxaria. Mesmo que você reconheça o rosto das pessoas no sonho, não se deixe enganar. Eles estão apenas se passando por elas. Essa situação pode ficar ainda pior, pois esses encontros sexuais no sonho, na verdade, podem ser ferramentas de bruxarias usadas para estabelecer pactos malignos que terão efeitos negativos e significativos em sua vida. Por exemplo, se você tem dificuldade de se casar, ou até mesmo, se você casou e tem problemas conjugais, pode ser por causa de alguns tipos de bruxaria. Portanto, da próxima vez que você tiver esse tipo de sonho, não ignore esse sonho como algo normal. Preste muita atenção, pois não é uma coisa boa e pode ter ser as consequências em sua vida. Sonha que seus pertences pessoais estão enterrados em uma propriedade que você não conhece, ou até mesmo na sua própria propriedade. Sabe que é um sinal de ataque de feitiçaria. Sonha com ratos e baratas. Indica pragas que trazem destruição e sonhos. Esses sonhos podem representar maldade doméstica, ou até mesmo o espírito da destruição. E também pode apontar para a presença de espíritos de pobreza, atuando contra o sonhador. Se você sonha que essas pragas estão destruindo seus documentos, isso pode significar que o diabo, ele lançou ataques contra a sua carreira, ou até mesmo trajetória profissional. Se eles estão em seus pés, pode indicar ataques espirituais, que afetam a sua vida financeira. É importante atuar contra esses ataques, pois se não forem totalmente combatidos, pode se manifestar fisicamente na vida do sonhador. Sonha em raspar o cabelo ou ver pessoas cortando seu próprio cabelo. Isso pode ser um sinal claro de que o diabo, ele está trabalhando contra a sua própria glória. Não ignore esse sonho, pois se você despreza esse tipo de sonho, eles podem se manifestar e resultar na perda de avanços em sua vida, ou até mesmo, em coisas importantes para você. Isso também se aplica se você sonha em perder uma peruca, ou até mesmo um acessório de cabelo. Ver sangue e sonho muitas vezes não é um bom sinal, especialmente se o sangue for seu. A Bíblia nos ensina que a vida está no sangue, e quando a pessoa sonha em perder sangue, pode ser um sinal de alerta para a sua própria vida. Quando você sonha com a Bíblia perseguindo você, ou até mesmo atacando você, esses sonhos, eles podem ser ataques espirituais, ataques espirituais, altamente estratégicos, direcionados a você. Esses tipos de ataques, eles são diferentes dos ataques comuns, pois são cuidadosamente planejados, e exigem orações totalmente estratégicas. Sonhar que está sendo perseguido por uma pessoa, é um sonho totalmente assustador, mas se você sonha que está sendo perseguido por um animal selvagem, pode ser uma experiência realmente assustadora, mas saiba que esse tipo de sonho, ele também pode indicar atividade e feitiçaria. Esse tipo de sonho pode indicar que, algumas forças espirituais negativas, elas estão prejudicando você. A Bíblia perseguindo você, a Bíblia perseguindo você. A Bíblia perseguindo você, A CIDADE NO BRASIL